Música 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 Ai cara to muito cansado mesmo Cansado de andar Ei você Ei você Pera ai Vira Vira Scorpion Não é de Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pega a madeira aí, a gente vai construindo a neve, o nosso primeiro abrigo. Ok, aqui parece ser mais seguro, né? Galera, a neve, ela é mais segura. E outra, galera, o sistema de geração de mundo do modpack Crafty Ned mudou, então vocês vão notar a diferença do mundo do primeiro episódio, que era uma versão mais antiga do modpack, e desse, que já é uma versão mais atual do modpack. Vamos logo lá pro... Lembrando, galera, que esse modpack, essa nova versão dele ainda tá com uns buggy, só que foram adicionados algumas coisas, tipo esse cross brown aqui, vocês podem tá vendo na minha mão. Crossbow, crossbow. Cross brown, mano, é brown. Crossbow, crossbow, seu bicho. Tá bom, vem pra cá, vamos construir a casinha. Me dá isso. Construir a casinha. A casinha, ó. Não, na verdade... Vamos construir a casinha da Barbie. Da Barbie. Tipo isso. Um, dois, três. Sobe três aí. Ele sabe contar. Ele sabe contar. Ah, é, mano? Eu aprendi isso na escola. É, bem? Pensei que a gente não aprendia nada lá. É, pra que lado? Faz um quadrado aí, mano. Um quadrado perfeito. Opa, opa. Já temos um anicefalo aqui. Sai, maldito. Sai, infelizo. Dropou carne podre. Não me interessa. Mano, eu vou precisar de uma tocha. Isso aqui vai ser a casinha mais bonita do mundo. Já tem uma picareta de ferro aqui, mano. Eu vou... Mano, você fechou aí? Tá fechado? É a casa? Tô... Tô começando a fechar. Eita, eu ia te batendo, mano. Eu ia tomei um susto contigo. É, rapaz. Uma boa coisa, galera, é vocês pensarem bem, tipo, umas 20 vezes antes de atirar, mano. Porque, como eu falei no outro episódio, a bala que você vai gastar pra matar um zumbi, mano, não compensa os milhões que vão vir por causa do tiro, velho. E atrai muito mesmo, velho. Mas a gente pode usar o crossbow, né? Não deve fazer barulho. É, não, não. Ele não tem barulho, galera. Ele não faz barulho. Tu... Já fez uma mesa... A mesa de trabalho? Não, eu tô pegando algumas coisas... Umas... Como se pode dizer? Umas madeiras brutas pra gente poder fazer transformar em carvão e a partir de carvão a gente fazer tochas. Eu já tenho aqui, viu? O quê? A mesa. Tá, entra aí e fecha, que eu vou cavar pra baixo aqui, pra eu poder achar a pedra. Cemento textura picareta... Faço porta ou só fecho? Não, só fecho. Não preciso fazer porta, não. Porta eles quebram. Ah. Que pena. Tá bom. Cheguei em pedra? Graças a Deus, velho. Ah, nossa casa vai ser debaixo da terra? É, mano. Não, mano. Isso que eu tô cavando pra baixo só pra eu poder pegar pedra. Pra gente poder comer uma fornalha e tal. Queimar um frango também que eu achei ali. Ok, Ju. Invocar o oxi lá no frango. Ah, sim. Fica mais gostoso também. É. Ovo com macumbarinha é mais delícia. Eu acho que se fechar aqui. É pra... Nem um animal vai querer lá e cair, moeiro. Quebrar a perna e ficar lejado. Mano, o fogão... A fornalha ela é muito da hora mesmo na minha textura. O Scorpion não tá usando a textura, galera. No próximo vídeo talvez ele use. Que ele... Com certeza que... Você tem madeira branca? Normal? Tem isso aqui. É que é o EG que joga mesmo? Não, coloca na fornalha aí. Ah, joguei pra ti. É... Pronto. Mano, é muito da hora esse forninho, velho. Ele vira um fornozinho, ele. Tipo um fogão mesmo, de verdade. Isso aqui. Quebra essas neves. Bola de neve dá pra matar eles, não? Não, não. Já tem um escarval. É... Vou pegar isso. Minha humanidade cresceu 25. Isso é bom? É, porque você conseguiu amigos. Ah. No caso, eu! Aí você fala, cadê a parte boa de achar você? Pois é, você é inútil. Porque eu acho que sozinho eu tava melhor, mas... Como você é inútil... Agora tem mais um... Ei, agora tem mais um pra morrer junto contigo. É. Ah, galera, eu consegui pegar muitos itens mesmo. Olha, a nossa... Digamos que bolsa de medicamentos aqui tá muito cheia. O Slopern também tá com muito item mesmo. É... Tô com um franguinho assado aqui. Você tem quanto de comida aí, cara? Eu tenho dois, só que tá cru. Deixa eu colocar aí. Tem madeira ainda aí? Só um. Ei, seu livro. Joguei um ovo. Ó, fazer uma comida aqui pra nós. Cortar aqui, fazer uma sopa pra nós. Não vai queimar tudo não, mano. Você vai ter que botar mais uma madeira. Eu vou botar aqui pro seu. Tá bom. Eu botei pro seu. Já peguei até a carne aqui. Pois é, galera, é o seguinte. A gente vai dar um corte rapidão aqui até amanhecer. E a gente volta já já, beleza? Voltando, galera. Já tá de manhã aqui. Nós vamos abrir a nossa porta aqui. Lembrando, galera. Como eu disse, a versão tá bugada. Ou seja, você também... Vai ser possível vocês encontrarem modos normais do jogo. Tipo, zumbis, essas coisas. Só que minha textura vai deixar eles mais daorinha. Vou levar essa fornalha, cara. Olha o Creeper, olha o Creeper. Sério não? Sério, ele vinha debaixo da árvore. Nossa, o Creeper é de carne, mano. Tipo, um resto de carne, o Creeper. Vamos embora. Vamos embora, cara. Ele não dropou nada? Nada. Olha ovelhinhas, mano. Vamos matar essas ovelhas. Bora. Deixa eu me matar assim. Usar minha bengalinha de vovô. Poxa, eu peguei a lana. Cadê a lana, meu filho? Ah, é isso aqui. Peguei uma lana. Ó, tá vindo uma lana. Ó, é porra. Tem uns que correm mais rápido, tem uns que tem mais vida. Cara, eu tô percebendo que tem um corrente nem louco. Vai pra lá, demônio. Toma cuidado. Ei, mano, esse aqui é o mais forte que tem. Esse aqui é despedaçado. Esse Steve, só os pedaços. Ai, 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 sai, sai, sai. Eita. O que foi? O bicho tá me matando esse aí, querido. Tipo, tudo só o esqueleto, velho. Tu tá aonde? Me ajuda. Ah, morreu. Eu morri? Ele deixou... Não, o bicho aqui. Vou matar um... Ele deixou cair alguma coisa. Ah, ele deixou cair água. É bom, caralho. Onde é que tu tá, velho? Eu tô... Tá me matando um pouquinho. Deixa eu ver se eu te acho. Volta aqui. Eu tô aqui no começo da neve. Eu tô na... Tô aqui na partida de floresta aqui, mano. Peraí. Olha, mais um aqui. Ah, tô te vendo. Tá me vendo? Ah, tá, tá. E a gente vai pra onde? Para o norte? Vamos seguir em frente, cara. Eita, doido. Eu pego um, tu pego outro. Aonde? Porque eu não tô vendo. Aqui. Vem, vem, vem. Tô vendo, tô vendo. Ah, eles tão bugados na alma. Eu mato esse... Cabeça de cogumelo aí, se eu ver. Olha um pouquinho. Olha um pouquinho. Vamos lá. Galera, a área de indenização aqui não tá tão... Tá alta, olha. Vocês podem vir aqui, ó. Tá longa, tá no máximo. Só que... O servidor tá... Eu botei esse sistema de área de indenização curta... No servidor pra poder dar menos lag. Porque esse modpack era muito pesado mesmo no multiplayer. Eita! Não me assusta assim não, mano. Não me assusta assim. Bicho, tu tirou metade do meu lar. Que isso que se deram. Foi mal, velho. Vou pegar uns caravão. Só porque eu pareço um zumbi. É porque tipo... Uma hora dessa eu vou te dar uma porrada sem querer. Sem querer. Sem querer. Tô pegando uns caravão aqui, mano. Pra gente poder fazer tocha. Ah, seu lixo. Foi mal, velho. Eu juro que foi sem querer. Não, não. Se é um lixo, tá? Tu sabe diferenciar amigo de inimigo? Não? Não. Na guerra, cara. Se você... Ainda vai atirar na bunda do seu amigo pra você ver o que acontece. Atirar o quê? Na bunda do seu inimigo pra ver o que acontece. No seu amigo quer dizer. No inimigo atirar na bunda do inimigo é pai. Não, não. Na bunda do inimigo tá que é legal. Mas dentro do amigo... Eita! Olha aí, olha aí. Esse zumbi pareceu contigo. Esse que eu matei. Eu ainda bati nele pensando que era tu. De trollagem aqui me batendo. Opa! Uma construção, uma construção. Aonde? Da TP. Eu vou pra que lado? Pro norte, pro sul, pro oeste, pro oeste. Da TP. Pera aí. Deixa eu dar uma corrida aqui porque os bichos tão no... Quero me engolar. Mano, a gente vai ter que fazer uma base, mano. Acho que mais... Eu vou deixar esse vídeo mais... Eita! Trololândia! Caramba, velho. O bicho quase me mata de susto. Não foi nem de porrada. Foi de susto. O cara tem um milhão de zumbi atrás de mim aqui. Ai! Ai, caramba! Da TP, mano. Pera aí que eu tenho que dar um tempo de eu correr aqui e escrever aqui. Mano, eu vou entrar aqui. Por que eu tô tomando dano? Não sei por quê. Olha aqui. Ah, tá show. Olha aqui, ó. Primeiro loot. Quer ter razão? Olha, vê. Bandagem! Boa! Pode ficar com você. Eu tenho uns aqui. Opa, loot militar ou bala pra amazing. E... Ah! Me dá, é bala da minha arma! Só você me der a arma. Ei! Ei! Me dá. É bala da minha arma. Olha aqui pra mim. Me dá a bala da minha arma. Tá aí, eu joguei no chão, mano. Cadê ela? Joguei aí, Ernesto. Ah, eu acima aí do... Jogou aí. Pera aí que eu vou ter que jogar alguma coisa fora. Tchau, Madeira. Um clipe, Damiano. Vamos assar umas carnes aqui, mano. Tá. Agora fechar a porta. Cozinha aqui pra nós da carne. Voltamos, galera. E a gente já cozinhou as nossas comidinhas aqui na nossa torre da... Da alimentação. E vamos continuar a Roma ao norte, galera. E opa, já tem outra torre ali, Scorpion. Ah, tô vendo. Tem tocha nela. Opa, olha aqui. Olha, esse zumbi com essa roupa de apocalipse zumbi, ele é o caramba, velho. Ele é forte. Ele é muito mais forte que os outros? Não, é que tipo... Às vezes ele te infecta. Ah. Você vê um riozinho, você me avisa, cara, que eu tenho que tomar água. Ok. Achei um riozinho. Cacilda. O que foi? Olha o bucado de zumbi que tá vindo. Perto da torre. Caramba, velho. Caramba. Eita. Me ajuda aqui. Caramba. Ai, caramba. Ah, água. Dropo água. Eu tô com o ventário cheio. Acho que tem o laguinho aí, pô. Mata esse aqui. Mata esse que tá vindo. Que eu vou guardar na backpack aqui. É gostoso. Morre, Nude. Seu lixo. Ah, mano. Mais uma noite. Tá ficando riozinho. Bom, vamos tentar entrar aí. Vem, vem. Entrei. Olha o lixo aí. Olha o lixo aí. Aonde é que... Quem entra? Tem entrada aqui de volta. Ah, tem aqui a porra. Caramba, ele entrou. Ah! Ah, mata! Sobe, sobe. Não, tem que matar, que senão... Eu tô sem bota. A gente mata eles tentando subir. Tá vivo? Tô. Olha, eu achei. Blood, Bag e Pugo. É a bolsa de sangue. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo. Novamente numa torre. No último episódio a gente terminou numa torre parecida com essa, né? É... Então eu vou tentar trazer o Scorpion em outros vídeos mais futuramente. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Scorpion, sobe aqui em cima da torre pra gente finalizar. F5. Ah, deixa eu segurar minha arma aqui, cara. Cadê minha outra arma? Aqui! Minha outra arma. O Scorpion aí com o Cross Brown dele... É o Scorpion, ele é o Del da minha série. Del, Del, cara. Tanto faz, cara. A série é minha, eu chamo ele do que quiser. Eu vou te bater. Então é isso. Ah, antes de terminar... Não, calma. Antes de terminar a minha série, eu vou botar algumas coisas aqui nas minhas armas. Ó, eu vou botar... Cadê meu 38? Meu 38? Meu 38? Meu 38? Mano! Perdeu. Mano! Ah, é! Esqueci! Ele tá na minha mão. Ele tava no meu bolso. É, mano. Eu caio... Chorei aqui agora. Ó, eu vou botar um silenciador nele. Cadê o Scorpion, só? Ó, ele vai ficar com o silenciador na ponta, esse cara. Oxi. Não dá pra colocar... Ah, é! Nele não dá. Tu vai colocar o silenciador numa magma. Tá certo. Não sei se de verdade dá, cara, mas eu nunca vi, não. Isso é falar que perdi a graça. Ó, vou botar um silenciador aqui. Vou botar uma paradinha aqui. Isso dá pra colocar um... Ah, botar um... M.G. Scorpion. Mano, minha arma, ela ficou monstro! Ó, como é que ela tá? Mirazinha, silenciador, tá vendo? Tu colocou um grip também, né? É, mano. Mira de sniper nela, velho. Só falta a bala agora. Segura ela aí pra você ver. Segura ela pra você ver. Ah, peraí. Ó, onde é que mira mesmo? No esquerdo, né? É. Não sei da tua frente, já que você tem bala aí guardada. Olha só. Tá bom, então é isso, galera. A gente vai finalizar aqui esse vídeo com esse nosso episódio. Vamos esperar passar mais uma noite. Então é isso, galera. Falou, valeu. as suas últimas palavras. Isso com opito. Tchau! Tchau, galera. Falou! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!